vamos orar pela palavra Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por esta manhã agradeço ao Senhor Jesus, ó Pai, pela tua bondade Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve que o Senhor possa ministrar vida aos nossos corações, que o Senhor possa falar conosco, guarda a nossa mente e nosso coração, Senhor Deus fala, Senhor Deus, de forma íntima e particular aqui em nome do Senhor Jesus irmãos, eu vou deixa eu só ver aqui 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 eu, no aeroporto ontem à noite, eu pedi para Jesus uma palavra para ministrar e eu queria uma palavra que tivesse a ver com esse momento que a gente está vivendo essa palavra veio ao meu coração confesso para vocês que não fiz um esboço dela e a madrugada inteira durante o voo, em um determinado momento eu acordei e fiquei pensando nessa palavra e não sei se eu tenho ela revelada no meu coração por inteiro mas eu eu quero que o Senhor me use aqui nessa manhã para proclamar a cura declarar essa verdade que Deus pode fazer sim e Ele e eu creio que Ele vai fazer, amém? então, irmãos se alguma coisa aqui não sair de acordo com as pregações que vocês estão acostumados abra seu coração, amém? e a outra coisa que eu não gosto de fazer eu falei que não faria mais é porque quando eu viajo às vezes eu chego cansado e minha cabeça já não está muito boa esse dia eu falei para minha esposa que eu estou ficando velho ela falou, Deus, que me livre tá não mas eu sinto, irmãos foge da minha cabeça coisas básicas hoje mas o Senhor testifica no seu espírito que eu vou ministrar tem como projetar comigo? glória a Deus essa é a versão que eu gosto a Bíblia diz naqueles dias Ezequias adoeceu e como eu tenho uma Bíblia de estudo eu quis saber o significado do nome Ezequias nomes apesos espirituais e a Bíblia diz que o significado então de estudo que eu tenho aqui significa que Deus é a minha força o nome é profético todo nome que nós temos ele tem um peso espiritual Deus é a minha força porque que nós precisamos de Deus é a minha força porque há dias que nós não temos força o nome dele é profético porque que o nome dele Deus permitiu que esse fosse o nome porque sabia que ele precisaria de forças de forças dadas por Deus no meio das batalhas e das dificuldades ele precisaria recorrer em Deus Deus me dá força nessas circunstâncias Deus me capacita nesse momento Deus me fortalece nesse momento Deus gera em mim Senhor Deus tamanha força para poder passar e superar esses momentos na minha vida nome é profético nome tem um porquê e lendo aqui você vai descobrir o momento que esse homem passa na vida a Bíblia diz que o nome profético aquele que precisava de força aconteceu o que com ele adoeceu ele precisava de força então para passar por essa circunstância não sei se você já teve gente perto de você que adoeceu você se conecta você se compadece você se coloca no lugar quando é um filho então você tem o desejo de tirar do seu filho aquela dor você tem o desejo que aquilo estivesse sobre você e não sobre o seu filho então aquele que precisa de força adoeceu e a Bíblia diz de uma enfermidade mortal o fim desse homem por conta da doença era a morte a Bíblia diz veio ter com ele um outro profeta chamado Isaías e aí novamente Isaías significa Deus salvou eu não sei quanto a você irmãos quando eu li a Bíblia eu falei aquele que precisa de força de Deus aquele que está doente ele precisa agora do Deus que olha o encontro perfeito o doente o necessitado precisa se encontrar com que tipo de Deus agora o que salva o que restaura o que cura o que dá a vida eterna os nossos encontros os nossos encontros não são ao acaso Deus mandou para esse homem o que ele precisava embora até então nem o profeta e nem o aduentado estava entendendo o que estava acontecendo muito até então mas Deus tinha um plano na vida daquele homem encontros tem propósito vidas se conectam para estabelecer um propósito de Deus por mais que você não compreenda hoje por mais que você não entenda hoje as conexões as pessoas você ao longo da sua vida você vai perceber que Deus desfilou pessoas que estabeleceu propósito na sua vida encontros que mudaram seu destino dos seus filhos seu casamento tudo mudou por conta de um encontro e Deus manda pessoas para um encontro diante de circunstâncias as quais você precisa não é o acaso nossa foi o acaso que nos tornamos amigos foi o acaso que nós nos conectamos foi um propósito divino que você não tem noção nem dimensão o porquê que você se conectou a algumas pessoas sempre há um propósito da parte de Deus eu posso ouvir um amém amém a Bíblia continua dizendo então que aquele que precisa de força encontra o Deus que ajuda o Deus que salva veio ter com ele então o profeta Isaías e o de Amós ele disse assim diz o Senhor põe em ordem a sua casa porque morrerás e não viverás há algo muito importante na palavra de Deus que eu digo Deus nunca age sobre a terra sem antes ele comunicar a um dos seus profetas Deus nunca age na terra sem antes ele direcionar uma palavra profética Deus não nos pega de surpresa como muitas pessoas imaginam algumas pessoas me mandam perguntas pastor o que você sente de Deus para falar para mim as pessoas elas são necessitadas de algo mas presta atenção quando Deus vai fazer algo na sua vida ele vai levantar um profeta para te comunicar para te dar uma direção para acalmar para te dar oportunidade Deus já vem agindo dessa forma por quê? porque Deus é um Deus que ele te dá oportunidades na sua vida ninguém vai chegar diante de Deus e falar eu nunca tive oportunidade Deus sempre nos dá oportunidade Deus sempre nos comunica mesmo que não seja diretamente aos seus ouvidos mas ele vai usar alguém que vai trazer aquela palavra profética sobre você e a palavra profética a palavra direcionada a palavra parece pesada que arruma tua casa porque morrerás nós temos um Deus que se preocupa deu oportunidade para aquele homem para o quê? colocar em dia sua casa porque muitas vezes nós vivemos de forma displicente o Senhor está voltando mas muitos vivem de forma displicente não percebe o tempo oportuno que nós vivemos não percebe o tempo que nós vivemos que está afindando e seja preparado atento aos sinais que o Senhor tem dado para nós aos sinais proféticos diante de nós irmãos da volta do Senhor isso é claro na palavra de Deus e o Senhor deu oportunidade meu filho vou recolher você por conta dessa doença mas olha organiza sua casa mas sabe de uma coisa Deus sabia que não o recolheria naquele momento Deus é onipotente Deus sabe todas as coisas Deus sabia que aquela circunstância mudaria mas aquilo foi um alerta no ouvido daquele homem Deus alertou peraí eu preciso colocar minha casa em dia sabe mesmo que coisas o Senhor dando oportunidade o primeiro passo de alguém eu preciso organizar a minha casa eu preciso saber como são os meus filhos eu preciso saber que caminho que os meus filhos são trilhando eu preciso trazer valores pra minha casa eu preciso organizar os meus relacionamentos coisas pra trás que eu deixei pendente eu preciso colocar minha vida já que eu estou indo pra Deus eu vou organizar as minhas coisas irmãos Deus está dando uma oportunidade de recomeço aqui Deus está dando oportunidade de perdoar quem não perdoou Deus está dando oportunidade de abençoar quem você deveria ter abençoado isso é uma grande oportunidade ele fala organiza a tua casa organiza as coisas que você tem acesso que você pode quando a Bíblia fala organiza a sua casa não está falando pra organizar a casa do outro Deus está dando oportunidade pra você colocar em dia os seus afazeres a sua responsabilidade aonde você tem acesso não é resolver as coisas do mundo inteiro não é resolver aquilo que você pode aquilo que você deve aquilo que Deus te constituiu com propósito lembra Deus coloca pessoas para um propósito você é filho de quem é filho por um propósito você é pai de quem é pai por um propósito você se casou com alguém por um propósito não é o acaso Deus que te estabeleceu lá os irmãos estão me compreendendo e a palavra de Deus continua dizendo então porque morrerás e não viverás então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo irmãos na hora o coração daquele homem se tornou contrito o coração daquele homem foi buscar o Senhor e ele disse lembra-se Senhor peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e aí eu vou te contar uma coisa desse homem olha só com interesse de coração e fiz o que era reto aos seus olhos mas eu quero te contar ninguém é capaz de comprar a bênção de Deus passou mas ele mudou o coração porque ele falou que ele era reto que ele era correto que ele andou de forma correta que ele fez o bem não foi isso embora esse rei tenha dito o que moveu o coração de Deus foi o que aconteceu antes volta no versículo 2 ele com o rosto para a parede ele orou ele clamou a Deus e a Bíblia fala lá na frente volta para o versículo 3 que depois chorou muitíssimo vou te contar uma coisa o que moveu o coração de Deus não é porque esse homem era reto quem que é reto bastante a ponto de conseguir um benefício diante de Deus irmãos quem que consegue quem que é justo assim quem que é infalível quem que não tem erro quem que é tão bom assim fala eu sou bom e bate a mão no peito irmãos nós podemos tudo naquele que nos fortalece nós somos justificados em Cristo Jesus não é na minha força não é na minha habilidade não é pelo que ele fez mas o que tocou o coração de Deus é porque esse homem clamou a Deus chorou diante de Deus pediu diante de Deus não é por conta das suas boas obras não é por conta da sua justiça própria não é por conta da sua capacidade e esse homem aqui irmãos era um homem reto ele era um homem que ele mudou circunstâncias de adoração que haviam esse homem foi um rei que ele tocou mesmo ele tirou a questão de adoração a outros ídolos estabelece adoração a Deus esse homem foi um bom rei mas não há nada na face dessa terra que você possa fazer a não ser se quebrantar diante de Deus chorar e falar senhor 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 eu não sou ninguém eu não posso nada então não foram as boas obras que mudaram essas circunstâncias desse homem mas foi o clamor desse homem a bíblia fala que ele já virou na hora quando ele ouviu ele já o virou e começou a clamar ao único que podia mudar aquelas circunstâncias embora na cabeça dele ele achasse senhor eu andei reto eu fiz tanto para o senhor irmãos não é na nossa capacidade mas eu te falo uma coisa o clamor diante de Deus uma lágrima gemidos inespremíveis lágrimas que só sai o soluz um joelho dobrado em silêncio algo que ninguém está vendo o que você está fazendo mas o senhor está te ouvindo momentos de dificuldade que você não tem ninguém mais você ajeitar e falar senhor eu só tenho o senhor Deus eu não tenho ninguém nessa terra eu tenho o senhor porque aos olhos de todo mundo como Deus pode ser tão mal para tirar a vida de um rei tão bom assim um rei que só anda na justiça que pratica o bem como que Deus pode tirar a vida de um homem tão bom assim e deixar tantos homens ruins esse é o olhar da justiça própria mas o que toca aqui não foi o quanto ele é bom foi só porque ele buscou a Deus chorou na presença de Deus preciso do Senhor Jesus Bíblia continua dizendo antes que Isaías se retirasse veio ele a palavra do Senhor dizendo cinco travou volta e diz aquele que precisa de ajuda príncipe do meu povo e aí quando eu li isso aqui eu fiquei mas para aí ele era rei mas Deus o chama de príncipe para mostrar que é Deus quem governa ele é príncipe em outras palavras eu sou o rei não deu um nó aqui agora assim diz o Senhor o Deus de Davi ele vem da descendência de Davi o homem segundo o coração de Deus ouvi a tua oração ele ouviu o que irmãos não ele ouviu quando ele era bom ele ouviu as coisas retas que ele fez irmãos ele ouviu a oração irmãos a oração na verdade é oratória é o que você fala mas o que demonstra na oração muitas vezes não é nem o que você fala é o que você expressa na oração entende o que eu quero dizer então não era o quanto ele era bom era o quanto ele buscou a Deus Senhor se o Senhor não fizer não tem quem faz na minha vida sabe momentos que você chega num momento você fala Deus se o Senhor não pôr a mão não tem quem ponha se o Senhor não agir não tem quem possa agir se o Senhor não falar não tem frases de homens nesses momentos irmãos eu vou te falar uma coisa não tem muito o que fazer tem muito o que expressar diante de Deus Deus eu preciso do Senhor e se o Senhor não fizer não tem quem faça ouvi a tua oração e a outra coisa que ele diz ouvi o que irmãos viu o que irmãos está lá na Bíblia viu o que irmãos o que são lágrimas irmãos é um quebrantamento genuíno daquilo que é íntimo seu uma lágrima quando sai de você aquilo tem que ser genuíno não é aquela coisa que o pessoal chora porque tem que chorar não chora porque algo está acontecendo no seu interior algo é tão íntimo seu que você não consegue falar mais em palavras você só chora sabe momentos que você não tem palavras perder pessoas que você ama pessoas que estão doentes que você ama irmãos você as vezes não tem palavras você tem o que lágrima uma pessoa que ela é seca que não chora que não se quebranta não entendeu ainda que isso toca no mundo espiritual senhor e você não tem nada para falar a não ser chorar jesus chorou porque ele era incapaz de mudar as circunstâncias não porque o povo ainda não tinha revelação o seu amigo tinha sido recolhido mesmo sabendo que ele ia fazer o milagre a bíblia fala que o senhor chorou ele mostrou quebrantamento íntimo vocês estão comigo? eis que te curarei ao terceiro dia subirás a casa do senhor versículo 6 acrescentarei aos teus dias 15 anos dois ciclos completos começarão e no décimo quinto é o ano então que eu te recolho meu filho não vou falar sobre os anos porque os irmãos já estudaram conosco vocês sabem e das mãos do rei da síria te livrarei a ti e a esta cidade e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo engraçado não foi por amor dele foi amor daquele que era o segundo coração de Deus continua disse mais a Isaías tomai uma pasta de figo irmãos e aqui eu parei tudo para entender mas pasta de figo meu pai pasta de figo Jesus irmãos eu vou te contar eu fiquei pensando meu Deus fala comigo senhor eu pedi para Jesus essa revelação eu fiquei mas pasta de figo senhor porque se o senhor me falar o que é pasta de figo eu levo no rei se o senhor me falar meu pai eu não tenho outra coisa eu fiquei pensando oh Jesus eu falei Deus essa pasta de figo a figueira representa o povo de Israel toda árvore ela é representada pelo seu fruto e nós temos hoje alguém que nos apresenta e a bíblia fala que se tornou uma pasta que foi prensada moída na verdade isso aponta para Jesus eu fiquei pensando porque nós temos Jesus que nos representa e ele foi moído no nosso lugar essa pasta é Jesus ela precisa de Jesus irmãos irmãos não tem nada sei lá o que algum teólogo vai falar mas essa pasta para mim é Jesus ela foi prensada foi moída e esse figo representa o fruto Jesus nos representa no mundo espiritual nós temos autoridade em o nome de Jesus eu creio nisso se você crê em qualquer outra coisa eu creio nisso o que ela precisa é de Jesus agora olha lá agora não tem nada não tem o que me falar eu creio que Jesus pode cuidar você em nome do Senhor Jesus tomaram puseram sobre a úlcera sobre a doença que ele tinha que ele tinha a gente precisa de Jesus os nossos mais chocados irmãos irmãos eu estou tão chocado com as pessoas me pedindo oração as pessoas me mandando coisas particulares as coisas mais loucas que eu já vi na minha vida as pessoas me mandando e as pessoas pedem para mim me dar uma palavra irmãos eu paro tudo para poder responder essas pessoas gente que eu nem vi me ligou ontem um rapaz 30 anos de idade eu entrando no avião e ele pastor eu tomo remédio controlado eu tenho problemas psiquiátricos falou uma palavra para mim eu sou Deus eu sou tem gente tão doente irmãos traída abandonado machucado tem gente que está passando situações tão difíceis eles precisam de uma pasta de fim e a Bíblia está dizendo então que ele recuperou a sua saúde a cura irmãos a cura em nome do Senhor Jesus e a coisa da minha vida que eu não entendo eu não entendo eu não imitava aqui irmãos pregando abençoando pessoas eu não entendo eu não tenho resposta eu não tenho irmãos eu não tenho versículo 8 Ezequias disse a Isaías qual será o sinal que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei a casa do Senhor respondeu Isaías sentiam isto sentia isto da parte do Senhor como sinal que se cumprirá a palavra que disse adiantar-se-á a sombra dez graus ou os retrocederá então disse Ezequias é fácil que a sombra diante de dez graus tal porém não aconteça antes retroceda dez graus então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de a casa nesse mesmo tempo Merodac filho de Baladã rei da Babilônia enviou cartas e um presente Ezequias porque soube que estivera doente Ezequias se agradou dos mensageiros ele mostrou toda a casa do seu tesouro a prata o ouro as especiarias os olhos finos e o seu arsenal e tudo que se achava nos seus tesouros nenhuma coisa houve nem em sua casa nem em todo seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse então Isaías o profeta veio a Ezequias ele disse que foi que aqueles homens disseram de onde vieram respondeu Ezequias de uma terra longínqua vieram da Babilônia perguntou ele que viram em tua casa respondeu Ezequias viram tudo quanto em mim em minha casa há e eu vou parar por aqui esse homem ele foi curado mas você sabe mesmo sendo curado ele ainda erra ele mostrou coisas para pessoas que não deveria ter mostrado mesmo sendo curado abençoado ele se abriu com pessoas que não deveria ter sido aberto ele mostrou coisas íntimas suas pastor mas o que tem a ver com o texto é porque eu quero terminar com isso Deus sabia que mesmo estendendo a vida ele ainda iria errar como homem pastor mas o que eu quero te falar é que Deus não está fazendo algo na sua vida baseado no que você vai acertar ao longo da sua vida o que Deus te restaura o que Deus te cura o que Deus faz na sua vida é baseado nele e por ele são todas as coisas o que ele faz ele faz não é porque você é bom ou ruim nos seus acertos ou nos seus erros o que ele faz ele faz porque ele é amor eu gostaria de terminar orando nossa não é muita coisa que mexe comigo minha esposa sabe não é muita coisa mas essa circunstância mexeu muito comigo está mexendo comigo irmãos irmãos vocês não sabem o quanto eu amo cada um de vocês eu não tenho filhos aqui que eu amo mais ou menos mas eu sei que tem filhos que decidem me amar mais irmãos a noite de alguém que a gente ama está mexendo comigo mas eu gostaria que nós orássemos falando em mim e que vocês se você emanorasse mesmo eu fiquei pensando em tanta coisa para fazer sim ela precisa só da pasta seu filho ela precisa só dessa pasta irmãos oh Deus oh Espírito Santo de Deus Pai Deus pelo Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro Deus para que ela viva e viva abundantemente sem nenhuma sequela Jesus sem nenhuma sequela Jesus tira ela desse hospital meu Deus oh Jesus Pai tira ela desse hospital meu Deus com poder e com vida Deus Deus hoje os nossos olhos se voltam para o Senhor Jesus porque o Senhor é bom Jesus mas nós pedimos oh Deus que não haja nenhuma sequela meu Deus nenhuma sequela sobre a vida dessa mulher nós oramos como igreja hoje meu Pai nós oramos com vida nós oramos com o São meu Deus se o Senhor não tocar Deus não quem tem quem toque meu Pai já não há mais aquilo que é natural Deus porque o natural foi feito nós precisamos daquilo que seja extraordinário Jesus precisamos daquilo que seja extraordinário meu Pai fala conosco Jesus aos nossos olhos nós queremos ver o meu Pai em o nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré Deus que ressuscitou o terceiro dia Deus que fez o Pai na vida desse homem em três dias Senhor Deus a pasta que foi moída Deus e que ressuscita é a pasta Senhor Deus é Cristo que ao terceiro dia cura também esse homem meu Deus Espírito Santo de Deus faz algo Senhor nós queremos ao Pai confiar e descansar no Senhor Jesus guarda essa família Deus guarda os filhos meu Deus guarda os Espíritos Santo de Deus guarda cada um Deus em nome do Senhor Jesus Cristo nós nos apegamos Deus a tua palavra experimentamos a tua palavra Jesus a tua palavra 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 Jesus eu amo meu Deus a tua palavra Jesus tua palavra Jesus faz algo aqui meu Deus o fôlego de vida Senhor Deus sopra sobre a noite em mim oh Deus faz algo Jesus faz algo Espírito Santo de Deus faz algo Deus em nome do Senhor Jesus Cristo como igreja nós declaramos que o Senhor nos guarda que o Senhor aguarda Deus guarda essa família Senhor Deus remove toda angústia todo peso Espírito Santo Deus comporta Deus que a igreja seja igreja nessa hora que a igreja manifeste a igreja que a igreja ame a igreja que a igreja expressa a igreja que a igreja seja a luz sobre esse mundo a igreja somos nós oh Deus que cada irmão Senhor Deus que cada homem e mulher dessa igreja Senhor Deus guarde guarde ame ame manifeste o Pai o teu amor oh Deus no nome do Senhor Jesus oh Deus